Oi galera, tamo aqui de volta na Garena Ballori Pra jogar Free Fire aqui Tá passando um pouco mal Meu irmão aqui tá jogando Super Cats Pelo Deus, eu não tô conseguindo me atirar Porque o... Isso é o lar da minha mãe, tá bugado Vamos iniciar o jogo de beleza, galera A gente só vai jogar uma partida, beleza, galera Vezes ouro, né? Vamos lá Que partida beleza, galera Espera um pouco aí Fala Não foi que a bala? Fica sentada aqui, ó, será Vamos falar um pouco aqui, ó Fala Fala Vamos lá. 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 Toma. Vamos lá. 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 O cara pegou.